E aí mano, salve salve, firmeza mesmo, salmos corre, suave, é Gassantos Tube mano, ô, se inscreve lá mano, passa lá, deixa o like lá mano pra fortalecer, é Gassantos Tube, se eu escrever Gassantos já aparece lá no Youtube, ô, fechou moleque, é nóis, valeu, tamo junto Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e tamo aqui galera, tamo com um painelzinho madeirado velho, esses tempos aí eu madeirei o painel, que eu comprei o negócio envelopado lá, o papel contact, fiz o trabalho aqui no papel, a mulher tá no celular aqui no carro velho, vai saber se ela vem pra cá Tá no celular a tia, tá ligado? É desse jeito velho, por isso que acontece acidente velho, nas áreas urbanas e nas rodovias, por isso aí ó, fica no celular, não presta atenção no trânsito né, é desse jeito E galera, tamo com o painelzinho madeirado aqui ó, o que vocês acharam mano, do resultado, vocês deixem aí no comentário aí, deixem aí no comentário aí o que vocês acharam do painelzinho, painelzinho madeirado, filézão Eu madeirei aqui a porta aqui ó, o painelzinho ali, e lá do outro lado, tá ligado? Agora falta fazer a parte de trás, a gente vai fazer, tá com um tempinho aí na folga, tá ligado? A gente vai tá fazendo isso aí Mas o importante, o que eu queria ver o resultado, como que iria ficar, era o painelzinho madeirado, então conseguimos deixar o painelzinho madeirado mesmo E o vai, a gente ainda tá filézão mano, tá ficando filézão, tá galera? Fala aí Então eu já peço pra vocês aí, deixa no comentário o que vocês acharam velho, o que vocês acharam desse painelzinho madeirado Deixa aí nos comentários que eu vou ver aí, vou, vou, vou ver o que vocês acharam também né Porque a opinião de vocês é muito importante pra gente Estamos voltando aí com os carros vlog É o que tá dando tempo pra fazer, por enquanto A gente tá trabalhando sempre Então a gente tá gravando aí Os carros vlog É bem mais rápido Bem mais fácil pra fazer E o Voyage, pra quem não sabe O meu é 1.6, Biela Longa É um Voyage 85 Esse Voyage aqui tem história pra caramba Pra quem me acompanha aí desde o começo Vocês sabem como que foi difícil, tá? Ter conquistado tudo isso aqui Ter chegado onde a gente chegou hoje em dia, tá ligado? Outra manhãzinha no celular Por isso que acontece acidente nas vias E esse barulhão, esse carro aí Escapamentinho pendurado Escapamentinho do Ford Carlin tá penduradão, cara Quais raspando no chão E o barulhinho até que ficou da hora, hein, véi Vocês escutaram aí, passaram do lado Aquele barulhão Falei, pô, mano, será que é um Dodge Charging? Será que é um Camaro que tá vindo do lado aí? O barulhão até que ficou daorinha até Com o Ford Car E tá um tempo meio nublado aqui em Bauru O negócio tá querendo chover, velho Já tá dando uns pingos aí no vidro, aí, ó Deixa eu curto o tempo chovoso, hein, véi Eu acho bem top Ainda mais pra ficar em casa Ficar tranquilo, suave Até pra trabalhar é da hora Eu acho bem top E, galera, vamos compartilhar aí os vídeos, galera Vamos compartilhar, vamos deixando seus likes Seus likes é muito importante pra divulgação do vídeo aí, ó Compartilha com a família Chama os seus primos aí pra vir dar aquele rolê Isso aí fortalece demais a gente O tiozinho da moto já passou olhando nós aí com a câmera Um salve pros motoqueiros Pros tiozão das motos Vai mandar um salve ali pra nós, véi E é isso aí, mano Toma aí de novo Salve, salve Firmeza E é isso aí, mano O tiozinho já reconheceu ali Mandando salve, filho É nóis no trânsito, né, mano Puta, véi Assim já quebrou nossas pernas já, né, tio? Não vai dar nada não, véi O importante é ter paz aí no trânsito E vamos que vamos Mais um vídeo, tio O cara vai perguntar o nome do canal aí pra nós? Será, véi? E aí, mano? Salve, salve Firmeza mesmo? Salmos corre Suave? É Gas Santos Tube, mano Se inscreve lá, mano Passa lá Deixa o like lá, mano Pra fortalecer É Gas Santos Tube Se inscrever Gas Santos Já aparece lá no YouTube Fechou, moleque? É nóis Valeu, tamo junto O maluquinho já reconheceu o nóis aí, tio Tá ligado? Mó prazer mesmo, véi É ter esse reconhecimento no trânsito, mano Cê é louco, véi Pô, da hora, mano Da hora mesmo, tio Cê é louco, véi Sem palavras Sem palavras pro moleque Falou, mano Nossa, mano Que da hora, véi Ô, cê reconhecido assim, mano Gas Santos, mano É muito da hora, mano Cê é louco E vamos trampar, véi Nossa, já valeu o dia, mano Obrigado aí, mano Pra você aí que tá aqui Que me encontrou aí no trânsito aí, véi Um salve pra você aí Muito obrigado aí pelo reconhecimento aí Cê é louco, véi Sem palavras isso aí Tamo junto, moleque Vamos que vamos pra mais um dia de trânsito aí Demorou? E esses pichos aqui no chão aqui Abagaçando tudo o carro Cê é louco Será que nós passa ali, véi? Vai atrapalhar os serviços do tiozão Mas não tem jeito, véi Não tem jeito E vamos que vamos Muita animação aí no trânsito, véi Eita porra E é isso aí, galera Vamos finalizando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Me deixar seu like Vamos compartilhar pra geral aí Agradeço a cada um de coração Obrigado por tudo E é nóis, mano Vamos que vamos Até o próximo vídeo Vui, mano E é nóis, mano